Estamos recebendo o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo, nesta sexta-feira, agora quinze para as onze, dezesseis ponto um é a temperatura, para falar das pautas da semana, começando, prefeito, sobre aumento para os agentes de saúde e endemias do município. Bem-vindo, prefeito Marcelo Calmo, bom dia. Bom dia, Ricardo, Nicolas. Bom dia. Hoje a Rita tá de folga. Tá, tá de férias da semana. Encontrei a Rita ontem à noite. Lançamento do debut, a minha filha debuta esse ano e a Rita. Pois, eu vi fotos sobre isso, ela mandou inclusive. E a Rita é uma das apresentadoras, então fica o abraço pra Rita, né? Muito bem, muito legal, evento que aconteceu ontem à noite, né, prefeito? Exato, exato, o debut do do clube Tiricaça. Mas adentrando agora no assunto do dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, isso foi uma uma legislação federal que estabeleceu o piso desta categoria e o município, como todos os municípios, aguardavam o repasse do valor correspondente da União pra que pudesse ser efetivada esta ação. Então, esse recurso chegou aos cofres e aí a gente fez uma reunião durante a semana pra informar que esse projeto de lei, então, que estaria corrigindo o o a remuneração básica dos agentes de saúde e de endemias estava sendo encaminhado pra Câmara. E agora é um processo natural de tramitação e a previsão é de que haja um pagamento retroativo também, porque o valor também vem de forma pra compensar o o outros meses. Qual é o reajuste? Mais ou menos, mais ou menos, o o piso era o valor básico era em torno de mil e oitocentos reais e com a a legislação federal agora ele passa dois mil e quatrocentos reais. Então é um valor bem significativo. E o número de horas? Ele se mantém pra uma jornada, o trabalho do agente de saúde é muito específico, porque ele precisa cumprir a demanda, né? E como a característica do trabalho é visita as casas, por exemplo, então não tem uma rotina de trabalho normal assim, ele tem que estar nas casas quando as pessoas estão. Por isso que o horário normal de trabalho ele é, ele varia. Então se cobra mais a demanda do que propriamente o cumprimento da jornada de trabalho. Outra categoria que teve também o reajuste sancionado ontem foi a categoria dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e também parteiras. Agora o novo piso passa a ser de quatro mil setecentos e cinquenta reais para os enfermeiros, aí reduz um pouquinho quando é em relação aos técnicos de enfermagem, setenta por cento desse valor e os demais cinquenta por cento também acaba impactando no serviço do município. Mas aí tem uma situação um pouquinho peculiar sobre essa sanção que aconteceu ontem pelo presidente, porque algumas semanas atrás foi votada uma outra legislação a nível federal que diz que qualquer aprovação que impacte nas contas do município, ela necessariamente tem que ter a fonte de recurso da União que vai fazer frente a essas novas demandas. E numa análise superficial, ainda é a nível de notícia tudo isso que acontece sobre esse piso dos enfermeiros, dos técnicos e não há essa previsão. Então essa legislação, eu me parece que ela vai ser alvo de muito questionamento até a sua efetiva implementação, porque não há por parte do governo federal esta definição de onde a União vai remeter o recurso para fazer frente a essas novas despesas. Pois é, de acordo com a notícia que a gente está acessando, se fala em até o final do ano, prazo para que os municípios, estados possam se adequar a essa nova legislação. Então tem muita coisa que vem pela frente, muita debate ainda, particularmente eu acho que é uma política equivocada do governo federal, não é o governo federal que tem que estabelecer estas regras, que a demanda, a oferta e procura de mão de obra é responsável pela definição. Mas, sendo legislação, a gente analisa e vai ser pauta de outros programas ainda esse tema. Prefeito de Lajardo, Marcelo Calmo, teve uma audiência ontem envolvendo o Fórum das Entidades e o Plano de Mobilidade Urbana, um assunto que é amplo, que está sendo debatido, o senhor participou, recebeu as lideranças, secretário Jean-Carlo Bervia também de planejamento, o que que foi debatido, que foi apresentado pelo Fórum, né? E o que que, como é que está essa tramitação, quanto tempo vai levar pra se chegar uma uma decisão final, o que que está sendo debatido nesse momento? O plano municipal, o plano de mobilidade urbana, ele estabelece diretrizes gerais sobre o tema e a legislação federal, ela ela vinculava um prazo pra ser votado e isso foi prorrogado. Então, a tramitação do projeto em Lajardo, ele está perfeitamente adequado ao seu prazo. Nós já tínhamos encaminhado para a Câmara de Vereadores um projeto, um pré-projeto, para que fosse analisado pelos vereadores, para que com base nas sugestões a gente montasse a proposta do município. Assim como os vereadores, o Fórum das Entidades se mostrou interessado sobre a matéria e fez um profundo estudo sobre esse pré-projeto concebido pelo município. E o Fórum das Entidades ontem apresentou quais são os seus entendimentos e um trabalho muito bem feito, um trabalho que auxilia muito e agradeço prontamente a todo o Fórum das Entidades pela dedicação nesse tema que impacta em toda a cidade. O que vem de retorno do Fórum das Entidades? Que a mobilidade em Lajardo, ela não tem que ficar concentrada em um tipo, o incentivo não tem que ficar concentrado em um tipo das modalidades, que vamos lá, é transporte de veículos, é transporte pedestres, é transporte público, é bicicletas, nós temos que incentivar, por ser uma cidade, um polo regional, todas as formas de transporte, essa é uma consideração. A segunda consideração, e um tema muito polêmico, é sobre a necessidade de a gente aprofundar um pouco mais o estudo sobre aqueles projetos que trazem um impacto de mobilidade. A regra geral diz que um grande investimento na cidade que possa trazer impacto de mobilidade, ele precisa de um estudo específico, mas ainda é um regramento muito superficial, que é importante para a segurança do investidor, a gente está aprofundando essa temática e essa discussão. E foram outros dois artigos que agora eu não vou me lembrar outras duas temáticas, que eu não vou lembrar precisamente, mas um trabalho muito consistente, agora a gente analisa essas considerações, e feita a análise, a gente faz a devolutiva para o Fórum das Entidades, do que a administração considerou dessa proposta, e vamos procurar também reunir os vereadores para apresentar de forma geral e tentar encaminhar um processo, um projeto maduro, um projeto discutido, para que para que demonstre a vontade geral da comunidade. Bom, outro projeto que também tem causado uma certa polêmica em relação à Câmara de Vereadores de Lajado é com base na possibilidade de criação de um novo bairro em Lajado. A gente já comentou até a respeito disso em programas anteriores, mas o vereador Sérgio Knipoff fez pedido de vistas, e esse projeto foi tirado da pauta na sessão da última terça. Qual que é a avaliação, quais são os prós e contras dessa possibilidade de um novo bairro, o bairro Jardim Botânico? Avaliação do executivo, essa demanda logo que surgiu, ela veio através do vereador Deoli, e o vereador Deoli, ele fez as considerações que ele entende pertinente para a criação do bairro. E quando ele conversou conosco, nós dissemos, olha, eu acho que é uma matéria interessante, mas depende de uma grande mobilização da comunidade, para que se entenda a real vontade da comunidade. E no transcorrer do processo, houve audiência pública com muito baixa adesão. Uma definição assim de cidade, eu particularmente... O que é muito baixa adesão? Dez pessoas na audiência pública. Dez pessoas. É muito pouca adesão. E se estima quantas pessoas nesse local? Pelo menos três, quatro mil pessoas, com certeza. Separado? Hoje é o Muinhos d'Água, né? Nesse mesmo bairro, nesse mesmo bairro. O Jardim Botânico, ele faria divisão do Muinhos d'Água e surgiria entre o São Bento e o Muinhos d'Água, né? Então, o Executivo, ele entende que é uma matéria interessante, é uma matéria que precisa ser aprofundada, discutida, mas precisa um envolvimento maior da comunidade. Da forma como está, é uma análise muito superficial, que interfere na vida de muitas pessoas e acredito que então, consequentemente, o projeto não está devidamente maduro, a gente diz, não está devidamente conhecido da população para ser votado. Então, concordo com o pedido de vista e talvez um período ainda maior para a tramitação, talvez até retirado, um novo projeto sendo encaminhado. Eu acredito que seria muito importante essa estratégia de divulgação, principalmente naquelas, naquelas localidades de apresentação para a comunidade, de novamente levar essa discussão, levar os prós e os contras, para que a gente tenha algo mais definido, mais substancial para a tomada de decisão. E aí parte do vereador ou a prefeitura? E a audiência pública na comunidade, de repente, ajudaria? Não sei se a primeira foi lá. Esse tipo de matéria, ele, o vereador tem legitimidade para propor o início do processo legislativo. Por isso que a autoria é do Deoli e do Éder, mas volto a referir. Eu não sou contra o projeto, eu acho que ele precisa ser mais discutido, mais debatido. Tem que, esses assuntos que mexem na vida da pessoa, é muito importante que se tenha um período maior de maturação, um período maior de esclarecimentos para uma tomada de decisão mais acertada. Bom, prefeito, você fala que é um projeto que muda a vida das pessoas, tem impactos diretos. Como que se cria um bairro enlageado, qualquer município? Como que surge um bairro e o que que muda em relação a fazer parte de um outro bairro ou ter um bairro próprio? O território de lajeado, ele é pequeno, ele é 90 quilômetros quadrados, então, as políticas públicas, elas não fazem muita distinção na definição da localidade geográfica. A gente analisa, sim, os aglomerados urbanos e essas concentrações urbanas, elas são norteadoras dos investimentos, tanto em posto de saúde, em escola, em creche. Não é o fato de estar criando um bairro que vai levar para lá um posto de saúde, ou uma creche, ou um equipamento público. É o aglomerado urbano. A maior vantagem que os vereadores, principalmente que o Deoli defende, é de que seria inclusive uma valorização para esse importante equipamento público que lajeado tem, que é o seu jardim botânico. São muito poucas há cidades no Rio Grande do Sul e no Brasil que possuem um jardim botânico reconhecido. Lajeado tem. Então, seria mais uma forma de reconhecimento do Jardim Botânico, que é um parque fantástico e, consequentemente, também haveria naturalmente uma valorização dos imóveis em decorrência disso. Entendi. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, primeiro trazer a colaboração aqui da Neusa, Terezinha Nunes, que é agente de saúde, né? E ela nos auxilia aqui, ela disse que a carga horária dos agentes, tanto de saúde quanto endemias, são de quarenta horas semanais, o salário base era de mil quinhentos e cinquenta, é ainda maior, o reajuste foi para dois quatrocentos e vinte e quatro, dá cerca de novecentos reais de reajuste, além dos adicionais, ela trabalha no bairro Igrejinha e os adicionais pode chegar entre trezentos e quatrocentos reais, então estamos falando aí de quase dois mil e setecentos, dois mil e oitocentos, mais ou menos pode chegar com esses adicionais. Obrigado aí, Neusa, Terezinha, pela participação aqui conosco. E eu quero trazer um outro assunto aqui, prefeito, porque a ANVAT acabou de divulgar um que o índice provisório de ICMS cresceu na maioria dos municípios da ANVAT, é importante lembrar, né? Tivemos aquela saída de onze municípios da ANVAT, então não temos todos os municípios da região participando da ANVAT, o levantamento foi feito com base nos vinte e sete filiados, a associação dos municípios do Vale de Itacoari, que é a ANVAT, e dezoito dos vinte e sete apresentaram crescimento e nove redução desse índice para o ano que vem. As prefeituras têm o prazo de trinta dias a partir da publicação para apresentação de recurso. Entre os que apresentaram maior crescimento percentual em relação ao índice atual, estão Colinas com nove vírgula sete por cento, Taquari oito vírgula seis por cento, Cruzeiro do Sul oito vírgula quatro, Fazenda e Vila Nova sete vírgula sete e Imigrantes seis vírgula dois. Não sei se o prefeito tem o conhecimento de qual o índice que está para Lajado, mas de fato nessa matéria aqui que chega da ANVAT, diz que Lajado se mantém no topo do ranking regional com zero vírgula setenta e um, dois, três, sete e meia, a vigésima quinta posição no ranking estadual. Três vírgula seis o crescimento de Lajado. Três vírgula seis o crescimento de Lajado. Um crescimento considerado pelo município como muito bom. Analisando a situação macro econômica, analisando a situação inclusive de Brasil, que se fala em recessão, se fala em índice negativo, então é mais um indicador que demonstra a pujança e a gente ficou muito satisfeito, estamos fazendo análise da necessidade ou não da apresentação do recurso, mas esse primeiro diagnóstico, esse crescimento de três vírgula seis por cento no ICMS foi considerado muito positivo. A base de comparação com quanto foi no ano passado, lembra? Ano passado foi menor, eu não vou te saber te precisar o índice, mas foi menor que o três vírgula seis por cento. Isso representa quanto no orçamento do município? Ah, eu 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 me proponho a trazer o Rafael, o secretário, pra 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 aprofundar esses debates, esse número do que representa incremento de ICMS eu eu não vou ter aqui. É amplo, é. É bem complexo, é bem complexo, mas o o Rafael vai vai conseguir precisar com você, já fica combinado. Pouco menos complexo, já tirou a pilcha do armário? Ainda não, tá cedo ainda, eu sei, mas vai tirar. Eu costumo brincar na semana. Eu sei, por isso que eu tô falando. Eu digo que eu não posso já me bombar, senão outro dia eu não tenho o que usar, eu tenho uma bomba. Exatamente. Não, já tenho duas. Opa, dá pra tomar banho. Esse também foi uma reunião que a gente fez durante a semana com os piquetes a os CTGs. Falando sobre a semana farroupilha e vai ser um grande evento, a procura de ranchos, ela tem sido impressionante e já se projetam vinte e cinco ranchos. Eram dezoito, né? Eram dezoito. É uma festa, como a gente diz, depois do Natal, por ser dez, uma semana de extensa programação, uma semana que já passa a ser o segundo maior evento do município. E a gente faz questão de fazer ela no Parque dos DIC, porque o objetivo é que a gente envolva tanto tradicionalista como a comunidade em geral. Como aquela pessoa, como como eu, como prefeito, que não tem o costume de usar de usar tradicionalmente a sua bombacha, mas tem um local de fácil acesso pra conviver numa semana com a tradição gaúcha. Prefeito tá se preparando, é Pilsham, em setembro, em novembro já vai ter que botar o smoking, né? Outubro, desculpe, o smoking, né? Porque vai ter o o debut, já participa normalmente agora com com uma filha participando, então. Tá certo, muitos temas aqui importantes. Prefeito de Lajado, Marcelo Calmo, obrigado pela presença aí e um bom final de semana. Tchau.